Música 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 Fala ai galera, bem feliz Mais um vídeo aqui de GTA 5 Trazendo mais um caminhãozinho brasileiro Na verdade não brasileiro né cara Mas enfim Mais um caminhãozinho, ele ta com a skin Bem brasileiro Bandeirinha do Brasil Mercedes-Benz É o Actros 06 né Exatamente Olha ele ali Actros Bonitão é cara Estamos ai com a carga de cegonha Vamos levar lá para a loja do Simeon A concessionária dele, vambora Vamos trabalhar ai Saindo aqui da empresa Caminhãozinho legal cara Vamos ver o interior, nossa Olha o interior como ta bonito pessoal Ó O velocímetro não funciona Mas em compensação ta bem bacana ó GPSzinho Tal Olha os bancos cara ó A cama O acabamento ta bem top cara Ta igualzinho do Aerotrop Que da hora mano Que da hora mano ó Que da hora mano ó Tá parecendo o Aerotruque aqui mano Eu gosto Opa sai da rua mano Nossa bichinho quase morre Eu curto esse caminhão lá no Aerotruque mano Pera ai interior O interior ta bem legal Essa aqui é a versão básica A versão mais top tem acabamento madeira A versão mais top tem acabamento madeira Bom pelo menos é isso que tem lá no Aerotruque né mano Bom vamos fazer mais uma viagemzinha aqui Com a entrega fictícia né mano Bom vamos fazer mais uma viagemzinha aqui Com a entrega fictícia né mano Vamos entregar esses veiculos lá na empresa do Simeon Na concessionária dele Bom eu espero que eu esteja indo pro local certo né cara Eu não sei bem ao certo onde é Nossa que trânsito cara Só tem picape aqui Ó que linda A Ford ali Bah mano acelera cara É pra hoje Boa vamos passar aqui a galera Nossa Eu de caminhão eu to mais rápido Beleza só tem essa câmera Olha ai Estamos transportando um carrinho parecendo o do Batman Esse carrinho preto Dois esportivos ai Tem um do Emily bacana também aqui A gente é a proxima câmera Aqui Da hora hein mano Ah Vamos curtir a viagemzinha Vale business jesus o c Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho ele mais bonito que esse aqui. Qual que vocês preferem aí? Esse aí? Esse Actros? Ou o Volvão? Eu acho o Volvão mais bonito, né? Mas enfim... Eu curto esse também, tá ligado? Mas eu gosto mais do Volvão mais bonito. Bom, lá no Euro Truck, onde tem esse logo da Mercedes aqui, tem uma telinha de um velocímetro digital, que eu gosto também. O novo Volvão vai pagar também tem. Embora nesse Mercedes aqui, supera. Porque o velocímetro digital fica bem maior. Ó, tá rolando uma perseguição por aqui. Ih, mano, é atrás de mim. Vamos ajudar, vamos ajudar, pessoal. Pega a polícia. Vai, xerife. Pega, mano. Bora, xerife. Pega o cara. Oh, quase eu consigo fazer a manobra beat com o cara, hein? Fica aí. Ah, agora já era. Nossa senhora. O que é que esses caras estão fazendo, mano? Para, cara. Nossa. Vaza, mano. Meu Deus do céu. Olha isso, a barbeiragem impera aqui no GTA 5. Os caras não podem escutar uma sirene que fica tudo doido. Olha isso. Ups. Vai pra lá, cara. Vamos cortar logo essa galera aqui. Isso, mano. Toma. Se bem que eu tô errado ali de... Tá andando no acostamento, mas... Caramba. Olha a combosa, mano. Combosa vagalume ali, ó. Verdão igual nosso caminhão. Bonitão, hein, cara. Sai, cara. Vai pra lá, vai. Pensa fora. As belas mansões, hein? Olha essa. Caramba, hein. Depois eu vou vir dar uma passada aqui pra explorar essas casas. Ó. Belo lugar pra se morar, hein? Vista pro mar. Selfe. Dois. Dois. Vamos lá. Eita mano, já estamos entrando em Los Santos, agora que ferrou hein, pega esse trânsito da cidade, nossa, e ainda tem que achar a concessionária, porque eu não sei direito onde fica, mas vamos nessa, olha aí, já começou hein, o GPS tá meio confuso ali hein, mas vou seguir, eu vou reto, vamos pegar aqui, continuando na estrada, na freeway aí, pegar o túnel, até o perro freeway, vai mano, sai da frente, sai, sai que tem uma carreta atrás de você irmão, trocar de faixa aí que tá difícil aqui. Eita mano, agora tá dando um lagzinho aqui. E aquilo é uma estátua tá pessoal, não tem um cara pendurado de verdade não, é uma estátua. Bom, estamos chegando, eu não sei exatamente onde fica né cara, eu espero que eu esteja indo para o caminho certo. Little Soul. Eita mano, bateu e fugiu ali o carrinho azul hein. Eita mano, bateu e fugiu ali o carrinho azul, seu filho e com você vim, o carrinho azul é um monte de ser um amigo, corelho. É um monte de ser um monte de ser um homem, é um monte de ser um grande ser um Vá para o povo, corre mulher! Ah, fala sério! Dirigir esses brutos na cidade é complicado Eu acho que é por aqui mesmo Acho que eu tenho que ir pelo caminhoncer Tenho que procurar onde é a loja Não lembro mais Olha essa concessionária, mano Vai por aqui, meu filho Eu vou seguir o GPS, mas vou ter que localizar a loja Olha isso, tem um carro aí na minha frente, mas está no ponto cego Olha o perigo, mano Eu não estou vendo o carro, mas tem Para, velho, é pra hoje, mano Corre, gordinho, corre, corre, corre Outro ciclista ali já se foi Bom, vamos procurar a loja, é por aqui Está na contramão, safado O GPS está mandando ele vir para cá É por aqui Vamos para cá Ah, chegamos aqui Chegou, similhão Olha os seus carros, mano Olha os seus carros, mano Olha que belamoto Não dá pra ver Agora deu, hein Eita, cara, eu não vou conseguir entrar por aqui É, não vai dar não Vamos parar lá na frente mesmo, hein Sai de entrar, mulher Cara, é bem difícil controlar essa carreta aqui no GTA Ah, vamos deixar aí na frente mesmo, hein Olha o bonequinho de posto dele Vamos parar aqui mesmo, hein Se o pessoal deixar, óbvio Espera aí, pessoal Que eu vou manobrar, mano Sai de trás Bora, mano Sai de trás Nossa senhora Ah, vou levar, mano Sai daí, cara Espera esses carros passarem Porque não tem como Ó, tem uma lorona ali, hein Do lado Bora, mano Sai daí Ah Porque, mano, você fica atrás Boa Chegou, mano Seus carros Da hora o caminhão, hein Link vai ter aí na descrição do vídeo, pessoal Olha o boneco de posto Olha aí, tá sem estoque, ó Tá sem nenhum veículo aí Oi Mas que gilipollas Então... Você pode dar uma lorona ali, hein Deixe seu like, adiço meus favoritos Uh Vou dar um voador na gordinha Ah, o que está acontecendo aqui? Ah Olha a lorona ali Corre, tia, corre Corre, tia Larga esse cigarro que faz mal Vai, vai, vai Corre Tem que correr pra perder essas banhas Vai, cadê você? Vai, vai Vai, vai Cadê ela? Bora, tia Flexão, vai Eita Você não viu nada Falou, pessoal Tchau 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 Tchau